Um coração que chora Na garganta de um cantor Uma alma dolorida Pelas feridas do amor Um pranto no meu rosto É uma pétala de flor Que deixa na boca O gosto amargo da minha dor Se eu pudesse mandar embora A mágoa que me demora Com o sol eu mandaria Este sol abrazador Levaria a minha dor Ao cair da ave maria No túnel do meu peito Eu dava a volta no tempo E cuidava do meu ser Pra minha mãe ia pedir Que me fizesse dormir Pra meu sonho florescer Ai, minha mãe Ai, 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 zizi Tu que entende de amor Embala teu cantor E faz ele dormir Que a nossa senhora Que a mãe de todos nós Nos proteja com seu manto E nos ajude na caminhada da vida Que pegue nossas crianças no colo Assim como pegou seu filho Jesus Embale e faça dormir e sonhar Pra que eles possam realizar o seu sonho Que a nossa júria construa um mundo De mais paz De mais esperança De mais respeito De mais dignidade De mais justiça E de mais amor Um coração que chora Na garganta de um cantor Um pranto no meu rosto É uma pétala de flor Que deixa na boca O gosto amargo da minha dor Se eu pudesse mandar embora A mágoa que me demora Com o sol eu mandaria Este sol abrazador Levaria a minha dor Ao cair da ave maria No túnel do meu peito Eu dava a volta no tempo E cuidava do meu ser Pra minha mãe Eu pedi Que me fizesse dormir Pra meu sonho florescer Ai, minha mãe Ai, 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 ai Zzze Do que entender De amor Embala teu cantor E faz ele dormir